Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e a resenha mais completa desse YouTube, que a gente tem que se valorizar, a resenha da base lançamento de Karen Bacchini, a base Cosmos. Quem aí estava muito animada com essa resenha, estava esperando ansiosamente, estava agoniada, já vai deixando o like logo no início do vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, se inscreve, me acompanha nas redes sociais. E mais o quê? Eu acho que é só isso. Vamos lá, né? A proposta da base aqui na embalagem está dizendo que ela tem cobertura natural, a alta construível, tem longa duração, resistência à água, ela tem efeito de segunda pele, ela tem FPS 30, pigmentos tratados, pele iluminada, ideal para todos os tipos de pele. A cartela vem com 36 cores. As cores que eu comprei foram a M14NQ, que é o médio com subtom neutro quente. E a outra cor que eu comprei foi a M19ND, média, subtom neutro dourado. Vamos começar com os nossos tópicos de avaliação, falando da embalagem. É uma embalagem, né? Ela vem numa caixinha toda rosinha, muito bonitinha, bem assim, cara de Karen Bacchini. Até por dentro da embalagem vem desenho de luinha, estrela e tudo mais. Karen sempre gosta de bases que tenham praticidade. Então a gente consegue ver a cor do produto na embalagem, apesar de ter, né, essa parte rosinha, tem uma parte que a gente consegue ver a cor do produto. O bico também, a Karen disse que esse bico é na embalagem, então ele não sai, ele não se solta, o que torna prático. É uma embalagenzinha de plástico, um plástico durinho, que permite, conforme você vai usando, ir apertando mesmo e conseguir usar absolutamente tudo. E ainda falando sobre a embalagem, vem 30 gramas de produto, que é algo bem comum aí no universo das bases. A Karen trouxe, né, como eu falei pra vocês, 36 cores, eu acho que tá muito bem dividido. Mas eu tô vendo, né, através da internet ali, que muitas pessoas estão muito confusas com as cores. É aquela velha história, quando a gente tem muita opção, a gente acaba ficando um pouco confusa. O que eu tô vendo muita gente reclamando é que a base oxida, mas, gente, ela não oxida. Ela, na verdade, fica mais clara quando ela tá molhada, e aí, quando ela seca, ela fica exatamente do tom que tá na publicidade ali, nos modelos. Primeiro, eu tinha comprado a M14, e assim que eu coloquei ela, por não saber dessa questão de molhada ficar mais clara, eu senti que ela ficou muito clara. Ficou muito, 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 muito clara pra mim. Mas depois, quando ela vai secando, ela vai ficando bem assim. Eu conseguiria ali fazer alguns ajustes, daria pra usar perfeitamente. Tendo visto tantas questões em torno das cores, eu quis muito, sem ir na loja, testando ali só pela internet, encontrar o meu tom. O 19, então, eu era o 14 inicialmente. O 19, ainda dentro da mesma cartela, do M, dos tons médios, mas dourado. Então, ao invés de ser neutro quente, é o neutro dourado. E coube perfeitamente. Falando sobre a textura dessa base, ela é grossinha, ela não é do tipo que você coloca ali e escorrega. Ela tem uma consistência meio mousse. Então, você coloca a linhazinha dela, né, a aplicação ali, começa a fazer, e ela não vai escorrer. E aí, quando você vem com o pincel, ela é aquela coisa bem resistentezinha, assim, cremosa. Mas, eu falei resistente, né? Não é que ela seja resistente pra você espalhar ela. Não, ela vai espalhar muito bem. E aí, falando da aplicação, né, já que eu falei da resistência pra aplicar o produto, eu dei preferência por fazer a aplicação com o pincel, pra poder mostrar pra vocês. Isso porque o pincel acaba sendo o instrumento que tente a marcar mais na nossa pele, né? Fazer aquelas riscas das cerdas. E observem que não marca na minha pele. Eu consigo espalhar muito bem o produto, dá tempo perfeitamente ali, né, durante a secagem de espalhar. E fica muito bom, não fica nenhuma marquinha. Uma coisa que a marca diz é que você consegue construir esta pele. Então, você consegue deixar a base dar uma secadinha, e aí você vir com uma outra camada. Como eu mencionei que a base fica um pouquinho mais clara, então a gente consegue ver bem ali quando ela tá secando. E em seguida, eu vim com mais um pouquinho de base, assim, só um pouquinho no centro do meu rosto. Sinceramente, ter essa segunda camada de base, honestamente, eu acho que não alterou muito, sabe? Eu continuei vendo a minha pele, algumas imperfeições. Agora mesmo, eu fiz uma maquiagem até um pouco mais completa. E realmente, eu acho que a base dá esse aspecto mais natural. Então, construir, ficar construindo camadas e camadas pra ter, assim, uma alta cobertura, não acho que seja o foco dela. Quando a gente aplica uma base que tenha um acabamento mate, que tenha uma proposta de ser mais sequinha, normalmente, a gente pode acabar esbarrando na dificuldade de espalhar aquele produto, né? Porque daí ele seca muito rápido, mas aqui não é o caso. Então, ali na média, que foi demorando, né? De todas as vezes que eu apliquei, demorava mais ou menos em torno de uns 2, 3 minutos pra secar. Claro que isso vai depender da região que você mora, se você tá com ventilador, se o clima é mais úmido, mais seco, mais frio. Agora, vamos para o tópico que eu mais gosto, que é o tópico de durabilidade. A marca diz que tem longa duração. No meu ponto de vista, isso vai depender muito do clima, do tipo de pele da pessoa, da umidade do local, do que a pessoa tá fazendo. Então, assim, muitas coisas, muitas coisas. E é claro que aqui eu vou levar tudo em consideração. Tô morando em Santos, o clima por aqui anda quente ali, na casa dos 25, 20 graus, tá mais ou menos por aí. Tenho a pele mista, ou seja, zona T, testa, nariz, volta do nariz, queixo bem mais oleoso. Eu tenho muitas pintinhas também. Eu comecei a fazer a aplicação dessa base num domingo, ensolarado, às 10 horas da manhã. Fiz uma segunda camada dessa base, mais aqui pro centro do meu rosto. Do meu lado direito, eu apliquei o primer, e do meu lado esquerdo, não apliquei o primer. Vai fazer diferença pra gente ver, apesar da base não prometer, se vai fazer ali um efeito de disfarce nessa textura que eu tenho na pele, esse disfarce óptico. Sinceramente, não notei diferença em ter aplicado o primer ou não ter aplicado o primer. Outra observação muito importante, já que eu mencionei do primer, é que é óbvio que eu hidratei a minha pele antes com um hidratante específico para o meu tipo de pele. Toda e qualquer pele, na hora de fazer a maquiagem, ela precisa estar hidratada. Mas então, fiz ali, né, as duas camadas de base, depois eu vim com o corretivo, não desci com esse corretivo, apliquei o blush, selei o meu rosto como um todo, e aí fui seguir minha vida. Eu saí nesse dia, mas antes de sair de casa, eu gravei um vídeo pra vocês de Arrume-se Comigo, e aí eu comecei a ficar com um pouco de calor, e eu comecei a sentir a base no meu rosto. Tava com pó, mas eu comecei a sentir ela voltando. Fui fazer aquele testezinho com lencinho, e aí eu gravei pra vocês que, sério, assim, em menos de duas horas, ela já estava transferindo na minha pele. Não toquei mais no meu rosto, e eu acabei ficando com essa maquiagem em torno de umas nove horas, quase dez horas maquiada, sendo que, depois que eu usei o lencinho da primeira vez, eu não usei mais. Então, esta pele, esta oleosidade que vocês vão ver, foi a oleosidade que foi se acumulando ao longo do dia inteiro. Gente, eu fiquei com tanta agonia. Ela ficou bem oleosa no contorno do meu nariz, né, na volta ali do meu nariz, e também no meu queixo, um pouco no centro da testa. Ela tem um efeito semi-mate, então, acaba que é muito comum não segurar tanto assim a oleosidade, mas também não é a promessa dela segurar a oleosidade. Vamos lembrar disso. Eu sinto que ela não evidenciou linhas finas, mas os meus poros ficaram mais evidentes. Em seguida, peguei o lencinho, e aí sim, gente, no momento do lencinho, só na volta do nariz, a base veio ali a transferir, transferiu bastante. Mas eu ainda percebia que a minha pele estava com a base, eu ainda estava maquiada. Então, peguei esse lencinho, e fui dando ali como se eu estivesse realmente retocando a minha pele. E aí, então, observem como que o lencinho ficou, e observem como que a pele ficou. Ela saiu no contorno do nariz, então, bem aqui assim, ó, nessa voltinha, e ela saiu um pouquinho nas abinhas também do nariz. Lembrando que eu não fiquei tocando no meu rosto. Mas, de resto, gente, as minhas bochechas estavam muito boas, a minha testa estava muito bem, a base realmente permaneceu ali. Outra coisa que eu consegui observar é que a base deu uma grudadinha ali na parte do bigode chinês. Então, quando eu vim, assim, espalhando um pouquinho com o dedo, eu percebi que ela transfere para o dedo. Então, ela está no meu rosto, mas ela continua transferindo. Então, nessa questão da durabilidade, parece que no meu rosto, na minha pele, que tem essas características que eu mencionei para vocês, ela se mantém transferindo, por mais que ela esteja selada. Vamos até agora, nessa maquiagem que eu fiz, que já tem mais ou menos uma hora. Estou aqui, ó, com o lencinho limpo. Deixa eu até baixar a luz aqui, para a gente conseguir ver bem direitinho. Lencinho totalmente limpo. Vamos ver aqui, ó. Eu estou com pó, tudo direitinho. Minha pele não está demonstrando oleosidade. Ó, é o que eu falei para vocês. Ela transfere o tempo todo. Vamos aqui, então, para as promessas da base. Cobertura natural, a alta construível. Mantenho somente no natural, a gente consegue ver ainda pintinhas, consegue ver, né, uma pele mesmo, que aplique um pouco mais. Então, fica só no natural. Longa duração, não acho que seja longa duração. Por mais que a pele tenha, depois que eu tirei a oleosidade, ficava ali, ok. Eu já testei muitas outras bases, e bases que permaneceram bonita, não ficaram transferidas, em momento algum, muito menos, duas horas depois só de aplicada. Efeito segunda pele, sim. Pele iluminada, sim. Ideal para todos os tipos de pele, não considero ideal para todos os tipos de pele. E resistência à água, vamos falar disso, porque, sim, ela me deu dois tapas na cara. Apesar de ter saído no lenço, com a oleosidade, não saiu com a água. A gota da água que escorreu no meu rosto, saiu totalmente limpa. Aí, depois, eu resolvi dar leves prensadinhas no meu rosto, papel novamente limpo, e não satisfeita, resolvi tacar mais água no meu rosto. E a bendita da base não saiu. Então, assim, ela vai sair com a oleosidade, mas não vai sair com a água. Fragrância não é algo que a gente encontra nessa base, o que, para mim, é maravilhoso. O valor dela, no site da Karen Bachini, a gente está encontrando por R$69,90. Acho que é um valor ok, nesse universo de bases nacionais. Agora, comenta para mim o que você achou, se acha que vale a pena, se vai ficar interessada em testar. Eu, honestamente, vou passá-los adiante. Porque, apesar de, ah, ficou bonita, encontrei o meu tom, tenho muitas outras bases, que duram bem mais na minha pele, que eu não fico sentindo, agora mesmo eu estou sentindo ela no meu rosto, sabe? Ela está bonita, mas eu tenho bases que se comportam bem melhor. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está atrás de uma resenha desta base, da base Cosmos de Karen Bachini, e que, principalmente, tem um tom de pele aí, que você acha parecido com o meu. Não esquece do seu like, e de comentar aqui embaixo, outras bases que eu preciso. Será que eu compro a base da Boca Rosa? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!